A crise. Essa é a história de um homem que tinha uma pequena chácara na beira da estrada, onde ele criava frangos. E os frangos, assados pela sua esposa, ficaram famosos na região. E ele percebeu que poderia transformar aquilo num negócio rentável. Assim, mandou reformar toda a frente da casa, colocou mesas ao ar livre e mandou fazer uma fachada bem bonita. E o movimento, claro, cresceu, e os lucros também, e o negócio crescia cada vez mais. Agora era possível ver vários cartazes por toda a cidade, com propaganda dos deliciosos frangos, o melhor da região. E o negócio prosperou. Ele prosperou tanto que esse homem conseguiu oferecer à família uma vida confortável e colocou o filho nas melhores escolas e o mandou para a melhor faculdade do país. E quando o filho voltou, já formado, ele disse ao pai, Papai, papai, o senhor não vê jornais, não vê TV? Há uma grande crise no mundo. A situação no país não é boa, não é crítica. Eu acho melhor começar a fazer economia, se quer que o nosso negócio sobreviva, hein? E aí, ouvindo as considerações do filho agora doutor, suspenderam a confecção de cartazes e cortou a verba de conservação daqueles que havia colocado. E as recomendações do filho não paravam por aí. Papai, é melhor apagar aquele cartaz de neon. Vamos economizar luz. Bom, com isso, como as pessoas à noite não enxergavam o restaurante, a frequência da clientela foi caindo, caindo. Mesas vazias, então, poucas semanas depois, decidiram retirá-las do local. Mas os motoristas continuavam, sim, passando pela estrada, mas sequer sabiam que naquele lugar vendiam um delicioso frango assado. E o negócio foi minguando, minguando, até que fecharam o local. E o pai, triste, olhando para o que restara do restaurante, que outrora foi um próspero negócio, vendo aquele neon apagado, corroído, ele viu como seu filho era inteligente e como pôde prever com tanta antecedência aquele caso. Meu filho tinha razão, a crise foi feia mesmo. E ainda falou para todos os seus amigos, quem quisesse ouvir, bendita hora que eu fiz meu filho estudar a economia. Ele avisou a gente da crise. Enquanto isso, muitos outros negócios de frango assado, não tão bons quanto aquele do homem, prosperavam porque os seus donos não sabiam que a crise vinha. Há muitas coisas que a gente pode olhar nessa história. Bom, a primeira delas é que as crises, muitas vezes, somos nós que criamos ou enxergamos assim. Se nós dermos ouvidos a tudo que nos falam sobre as más notícias do mundo, a ponto de nos roubar a prosperidade das nossas vidas, vamos ficar escravos, reféns do acaso, das notícias ruins ou da fake news. Se pararmos o que estamos fazendo até que as coisas melhorem, ou que as crises passem, a gente vai notar com o tempo que aquele que não parou pode ser que esteja na nossa frente. E, ó, não é para ignorar a situação do país ou do mundo, que pode, né, de alguma maneira nos afetar, mas é para não estagnarmos. Uma coisa é cuidado, precaução, e a outra é estagnação. Por exemplo, olha só a pandemia. Todo mundo, durante a pandemia, como dizem, tirou o pé do acelerador, né? Decreto de medidas sanitárias, distanciamento social, restrições de deslocamento, enfim. Muitos empresários faliram nessa época. Mas vocês viram também que alguns cresceram, e mais, muitos surgiram, emergiram durante a pandemia. Mas por quê? Como é que a economia do país pode crescer se a gente, de alguma maneira, não movimentar? Claro que temos que ter precaução, sim. Calcular riscos, gastar menos, poupar. Mas ficar parado não vai, literalmente, nos tirar do lugar que a gente está, não é? E o medo tem esse poder, de paralisar a gente. Então, mesmo que você sinta medo, é normal. Todos nós sentimos, né, no maior ou menor grau, enfim. Aliás, o medo é um sentimento de autopreservação. E ele pode nos salvar, sim. Mas que ele não seja capaz de paralisar você. Então, eu desejo que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. Eu sou Mayumi, e essa foi mais uma mensagem pra você. Um lindo dia!